Seja bem-vindo galera, já deixa aquele dedo no like pra tá acompanhando o canal. Tamo junto, hein? Vou tentar a sorte, mas eu não sei se vai dar bom por aqui, então vamos lá. Vamos tentar a primeira partida aí do dia, vamos tentar ser feliz e ver o que a gente consegue levar. Eu sinto que nessa casa aqui, na da esquerda, a gente vai conseguindo. Vamos lá, agora... ó, peraí, peraí. Não sabia que uma 4x ia vir até a gente, só não queria falar. Eu tava sentindo isso, mano. O cara não tem 4x não. Tá. Ah, foi luteado sim, só que o cara não achou a 4x aqui. Será que foi isso? 4x, ok. Tava precisando. Engraçado, né? Como a gente vem em cima do bagulho, né, velho? Vou pegar meu carro que eu vou lá. É ou vai começar a festa? Vamos lá pegar meu carrito aqui e vamos lá. Pessoal, vou tentar subir a montanha pra cá, porque ali é perigoso. Esse lugar aqui que eu vou passar é muito perigoso. Vamos lá, drope. Tão de camper. Deixa estar. Deixa tudo como está. Diz que não vai embora. Ah, já foram já. Já vieram aqui. Viu como eu sabia que alguém veio aqui? Tinha quase certeza, só faltava confirmar. Vou botar drop lá, embaixo. Alguém tá atirando no meu carro? Pera aí. O que é que eu trouxe? 8x. Ó, mano. Esse tava bem equipadinho, viu? Mouse. Minições. Ah, ok. Silenciador de rifle. Pô, mano. Obrigado pelo loot, viu, cara? Você salvou meu lootzinho aqui, mano. Você precisa aprender a não atirar no carro dos outros, velho. O carro tava de boa, passando, tranquilão. Você vai atirando no meu carro, meu irmão. 4x lá na cá, ok. Deixa eu só recuperar a vida, velho. É, gurizada. Vamos nessa. Falta pouquinho aí. Pra gente conseguir obter êxito nos nossos bagai aí, tio. Carro do auto aqui. Carrota, que é esse chamado. Quando a gente pega um carro do auto, gurizada, a gente chama de carrota, tá? Ok. 174, tá de boa. Vamos pra safe. Vamos pra safe. A gente entra na safe, se posiciona e tenta levar a partida agora, hein? Se a gente ver alguém atirando no carro, a gente pega um cubo e mata o cara. Vem cá, joga o G1-Z1. Em breve, em breve. Tem carro ali em cima, provavelmente tem player. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Dá uma paradinha aqui, meu filho. Ah não, vai. Caralho. Trouxa, tá me tirando, né? É assim que você ganha nada de ninguém, não, cara. Nas costas. Pô, o cara me pegou de jeito aqui, viu, véi. Quer fuder comigo, gemelão? Ó, gemelão. Faz isso, cara. Carro aqui embaixo, brisadão. Não, eu ia pegar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Cadê ele? Ó lá, ele lá. Eu ia pegar aquele cara lá. Mas eu vou pegar o carro aqui e vou pra safe. Quer me fuder? Me beija, gemelão. Porra. Ó, gemelão, fuder comigo, cara. Quer lembrar do vídeo do gemelão, véi? Gemelão é épico, mano. É impossível alguém não lembrar. É, acho que algum criancinha tomou um tapa ali, viu. Ai. Ai. Carro aqui na frente. Mano, eu peguei uma posição muito ruim, brisada. Muito ruim, mesmo. Sinto que eu vou morrer por conta disso, velho. Mano, na posição que eu tô, eu vou tomar tiro, velho. Tô em campo aberto, mano. Me cara bem liguizado, ó. Tô em campo aberto, velho. Ah, mano. Vai tomar medo do seu cu, cara. Tô em campo aberto, velho. 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 Toma aí trouxa Cara trouxa mano, querendo me matar os outros Tô lá de boa, caladão na minha, o cara vem querendo me matar Desumilde Faltam quatro pessoas, cinco pessoas Ai ai, ó Sobe, sobe, sobe Ok gurizada, tomara que fecha pra nós Mesma coisa de falar, não, não fecha pra nós Mesma coisa cara To quatro Achei que eu tinha escutado barulho de tiro Mas isso aqui não era não Achei que era lá atrás velho Deixa eles Vamos entrar na safe Vamos entrar na safe Tô flanqueando bastante pra entrar na safe Falta duas pessoas Ok, um a gente já sabe onde tá Um a gente já sabe onde tá A gente entra na safe e procura Mano que a gente não leva tiro velho Tomara, falta três gurizada Só isso tudo Tá mano, localização Esse cara tá por ali ó Achei Eu acho que eu achei Só não tenho certeza Eu vi um carro passando ali ó Ah, fera da mãe Tá fudido bicho Tu tá fudido velho Ah, morri Morri pro gás velho Eu tava recuperando vida mano